Em Araraquara, a comemoração de 7 de setembro ocorreu no centro da cidade, em frente à prefeitura. Autoridades, civis militares, guarda civil municipal e a banda marcial Otávio Felipe Dragões de Araraquara estiveram presentes. Durante a cerimônia, bandeiras do Brasil, do Estado e da cidade foram hasteadas ao som do hino nacional. Toda vez que nós chamamos a reflexão de 7 de setembro, você chama a constituição de um pacto. O pacto para que a independência seja um processo a ser construído todos os dias. Que os nossos sonhos de construirmos um país forte, um país que gere oportunidades ao seu povo, que esse processo é um processo cotidiano a ser construído todos os dias. Portanto, a independência brasileira tem que ser construída todos os dias. No meu entendimento, estamos, entre aspas, com essa liberdade, mas essa liberdade é um processo contínuo. Todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que nos dedicar e todos nós temos que dar na nossa parcela de colaboração para que essa liberdade continue. O povo brasileiro sonha que a condição que hoje se encontra na nação, a corrupção, as sensações de insegurança com as instituições, que elas realmente sejam superadas. Que o brasileiro possa se sentir cada vez mais vivo e mais atuante, mais forte.